Estamos aqui debaixo da Imigrantes. Vamos filmar onde já caiu uma criança e não foi tampada ainda pela Ecovias. Olha a falha da Ecovias. Vamos ver a falha da Ecovias. Olha como é fácil cair alguém aqui dentro. Esses são os pilares da Ecovias. E aqui, olha, é um buraco de mais de 30 metros. Os pilares da Ecovias. Ecovias, modernidade e uma criança já caiu aqui dentro. Olha, sem nenhuma proteção.